Música Olha a polícia militar apresentou mais um menor da delegacia de polícia fazendo manobra perigosa Botando em risco a vida dele e de outras pessoas no centro da cidade Essa aqui era a moto que ele vinha conduzindo, esse menor, já na noite de quinta-feira A placa da moto, como vocês podem observar, OIR 2027 Mas não sabe, a parte daqui não tem, que é de Bacabal, é do Maranhão, é do Rio de Janeiro, São Paulo, ninguém sabe A moto foi arrancada, a parte da moto, da placa da moto E ele foi apresentado aqui na delegacia de polícia, onde será ouvido pelo delegado de plantão E com certeza será liberado imediatamente aqui na delegacia de polícia da cidade de Bacabal Repórter Rai Lima, para a TV Difusora Música 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 Música